Ultimaram-se os preparativos para dar início a mais uma edição da Festa de Verão, iniciativa dinamizada pela Associação Empresarial de Paredes, até ao dia 10 de agosto. Primeiro, acima de tudo, promover que as pessoas venham ao centro da cidade, promover toda a zona e envolvente comercial que a cidade tem, promover as empresas que participam e não só aquelas que estão na área de abrangência, porque, ao fim e ao cabo, isto é o coração da cidade, e temos toda a mão envolvente com o comércio, de proximidade e com a situação económica, nada melhor do que a Associação Promover Iniciativas que promovam essa atratividade, que venham as pessoas das várias freguesias do Conselho, dos Conselhos à volta, do Distrito, que passem aqui bons momentos. Este ano largo da feira, bem no coração do Conselho, foi o local escolhido para acolher a festa. São alterações estratégicas, vamos também rodando um bocadinho o evento, já o realizámos no Parque da Cidade, inicialmente, o ano passado trouxemos para o centro da cidade, e o lado da feira apresenta-se melhores condições, temos um envolvente, mais espaço, e que nos permite uma realização e uma organização melhorada, e então, claro, optámos por este espaço, que também tem sido um bocado esquecido, porque ao fim e ao cabo é uma zona da cidade que está mais parada, sem eventos, então vamos começar também a chamar um bocado as pessoas para este espaço. E tem facilidade de estacionamento, tem um ambiente agradável, durante o dia podem estar à sombra das árvores, por isso acaba por ter um envolvente que permite a realização do evento na sua plenitude. Todos os dias de festa terão gastronomia, música e diversão. Vamos ter restaurantes, vamos ter bares, vamos ter música, dança, fado, vamos ter artesanato, vamos ter comércio tradicional, vamos ter passagens de modelos, vamos ter um conjunto de atividades ao longo do tempo, demonstrações de karaté, de esporto, ou seja, vai haver um conjunto muito diversificado de atividades neste espaço. Durante os dias da semana funciona das 6 às 24 horas, mas ao sábado e ao domingo teremos também atividades durante a tarde e começa muito mais cedo. No largo da feira a festa é garantida até quarta-feira, 10 de agosto.